E olha a roubada de bola do Corinthians, chega forte, chega rápido aqui com o Renatinho, rolou pra trás e o gol! Gol do Corinthians! Daniel! Daniel marca, finalmente abre o placar! Toda jogada trabalhada, Renatinho, aí ele vê a chegada do Daniel que bate no canto, ainda toca nos braços de Daniel, mas a bola morre! Tá aberto o placar, 1x0 pro Corinthians! Em antecipação do Tatu, roubada de bola do Wilde! Gol do Corinthians! Wilde! É gol de veterano na Liga Paulista de Futsal! Wilde pro Corinthians! E ele deu o bote na hora certa, ó! O bote! O bote do Wilde! E está 2x0 pro Corinthians em cima do São José! Péssimo primeiro gol do Wilde na competição, Marcelo! Que roubada, hein? Roubada linda, né? Que coisa bacana! O Diego nem viu por onde pegou a bola! Ele não tá podendo!